Música Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente Obrigado por assistir nossos vídeos Desde já quem não é inscrito no canal se inscreva Deixe seu like, seu comentário E na medida do possível a gente vai respondendo a cada um de vocês Não é isso aí pai? É isso aí, é isso aí Raimundo É isso aí, um bom dia, uma boa tarde a todos Uma boa noite É hora que eu for assistir o vídeo E sejam bem-vindos É isso aí André? É isso aí Você está triste? Não Ah sim Pois está certo meus amigos Só faltou a Aniela aqui Eu acho que ela está ali para a cozinha E aí nossa atividade de hoje meus amigos Olha só a gente está em frente aqui aos canteiros da Raimunda Os canteiros aqui da casa Desculpa que é a voz viu galera Aí a gente vai já dar aqui uma melhorada nos canteiros Na verdade não é nem uma melhorada A gente vai fazer mais um Aumentar Porque aqui No momento só está tendo cebola Deixa eu ver o que é mais aqui Aí tem esse outro pezinho de coisa aqui que eu não sei o que é não Aqui tem babosa Mais cebolas E ali é malva do reino Ah, olha aqui o remédio rapaz Pronto Estou ruim da garganta Vou já comer malva do reino Nós estamos ali próximo que o tanque meus amigos E aí hoje a família pescador vai entrar em atividades O museu está em casa a hora dessa editando os vídeos A gente vai já fazer ali um canteiro Para a gente plantar coentro Mas antes disso eu vou mostrar aqui O plantio de pé de abacaxi A gente já mostrou até em outros vídeos Olha só Esses abacaxi foi minha amiga neta E aí Orlando Lá de Piracuruca, Piauí Que trouxe aqui para a família pescador E a gente está cuidando aqui com o máximo de carinho Para a gente colher frutos daqui Viu pessoal Olha só Esse aqui já está grandinho É 3, 5, 10 É 10 pés de abacaxi Foi a nossa amiga neta Que trouxe lá de Piracuruca, Piauí E agora Nós vamos fazer mais um canteiro aqui Só lembrando que eu comecei Enfiei aqui as duas forquilhas Enfiei mais duas forquilhas aqui E agora a gente vai Continuar fazendo aqui o canteiro Já quero aqui também no vídeo Dizer para os meninos aqui Para estar aqui junto com a gente Para aprender né Daniel Quando eu fui casar Já saber pelo menos fazer um canteiro para a esposa É fazer um canteirinho Não é assim Tudo que você vai aprender aqui na roça A gente trabalhando no nosso dia a dia Nada disso vai interferir nos seus estudos Porque de repente as pessoas vão dizer Ah o Chaguinha está botando os filhos para trabalhar na roça No serviço pesado Mas só ressaltar aqui ainda no vídeo Porque assim A gente faz a maior força para você estudar Dá total apoio E aquilo que a gente vai aprendendo É mais um legado que fica né No currículo da gente Ah eu sei fazer um canteiro Eu sei fazer etc etc Então isso é muito bom Aquele ditado que o senhor falou né É melhor saber e não precisar Do que precisar e não saber né Exatamente E aí agora vamos lá Vamos cuidar gente Vamos fazer aqui mais um canteiro Porque a raiva tem algumas plantas Algumas espécies de tomate aqui A gente está pretendendo dar uma melhorada aqui Na verdade não sei nem se é um Podemos chamar de horta A gente vai fazer aqui um canteiro Porque uma hora ou outra a gente quer cozinhar um peixe E aí tendo aqui no quintal de casa O canteiro A cebola O pimentão O tomate O coentro Isso já facilita Até mesmo a questão de Às vezes a gente precisa Não tem Às vezes tem um dinheiro para comprar Mas não tem E a gente já produzindo aqui A gente já livra também do Já economiza no dinheiro Já economiza dois, três reais Para aqui você vai comprar O dinheiro que você vai comprar O cheiro verde Você já implementa e compra outra coisa Com certeza Então vamos lá Agora vou Vamos cavar mais um buraco aqui Porque eu vou fazer o canteiro Logo é grandão Olha só Daqui para lá Vai ser bem grande Aí a gente vai fazer logo desse tamanho Depois a gente vai conseguir Estruma aí Para plantar Nossos amigos Já arrumei o estrume Já né? Já Falta só trazer Pronto Então se nossos amigos A pessoa que eu pedi aqui Para trazer O estrume Ele disse que pode ajuntar Que ele traz o estrume até aqui Pronto Ganhou E ainda vai ganhar A viagem A pessoa ainda vai trazer Muito obrigado A gente agradece muito Exatamente Obrigado para o nosso amigo Carlos Que deu o estrume aí para a gente Vamos lá Se os nossos amigos não verem A gente colocando estrume Ou até mesmo plantando nesse vídeo Vai ser nos próximos vídeos Está certo? E aí vamos lá Vamos à luta Vamos lá Daniel Vamos lá O Andrezinho Vejo que ele está com vontade Já chegou aqui com o cavador Eu vi que ia ser um agricultor de roça Pois é Pois vamos lá Daniel E vamos lá meus amigos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 nos próximos capítulos gosta de fazer na medida medida aqui amarra aí que não pode atrasar o peixe já acabou de alto abaixa mais um pouquinho é muito baixo perfeito é muito baixo nada é muito baixo ainda não é muito baixo Esse é um dos seus maiores canteiros, né mãe? Vamos lá de mais abaixo para o outro. Vamos lá de mais abaixo. Vamos lá de mais abaixo. Nós vamos forrar. Vamos acompanhar o passo a passo aqui do canteiro. Está começando a fazer o geral já, né pai? Fazendo as medidas. Vamos lá de mais abaixo. 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 Vamos lá. Vamos lá de mais abaixo. 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 Vai ficar tudo fechadinho. Mas depois a gente coloca as peçinhas aqui. Vai dar certo. Não, não. Tem tudo que botar. o chato mas fica bem certinho essa é uma ela é grossa parece que não vai dar uma rede é né e Pronto, painéis, já fez o geral, né, pai? É, agora nós vamos fazer aqui a formação do canteiro, viu? Não, é assim, não, não, é muito torto. Olha só, gente, isso aqui fica muito bom, gente. Isso é muito fino. Vamos fazer a formação, vamos buscar ali duas madeiras. Aguarde aí, viu, André? Oi, gente, pai, já está fazendo essa parte aqui do canteiro, né, pai? Que não deu certo, não tem pau grande para voltar aqui. Aqui eu tenho que modificar, porque a gente achou que as madeiras... Esse aí dá, aí eu pego mais... Mais três. Mais três. Aqui do pé de banana eu acho que dá certo. Aí não deu certo, mas tem que improvisar aqui, né, pai? Tem que improvisar, senão não vai, né, André? Uhum. Vai ser na base de um canalzinho. Como aqui a remunerir mesmo, que não é coisa de luxo, é só dar um pra plantar as coisas e de qualquer jeito está bom. É. Olha, esse aí ficou topo, viu? Agora ele também deu. Então não tem problema não, é só trazer pra nós acertar e cortar do tamanho. Só mais um pra cá, ó. Dois. Dois pra cá e pronto. Tá bom. Ah, então aquele ali dá certo aqui, não dá, né? Agora eu quero ver como é que a minha récorda se canteu. Dois pra cá e pronto. perfeito os canteiros para plantar cebola não precisa ser fundo eles tem que ser rasos se botar muito fundo aí nem adianta e aqui vai ser só corrente eu acho que plantar outras coisas já tem cebola ali se der, se der só tem pé aí também dá não tem nada só pode ficar mais pequeno que isso aqui não eu aqui põe isso que dá pronto não tem nada só achei que dali ele corta o espérito bem cortado abre ele aí abre ele aí agora a gente tem que colocar aqui uma madeira aqui que é para ele não desmochar sabe tem que aparar aí tem que aparar isso aqui tem que cortar ele aqui é 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 Agora o pai está enrolando aqui o arame para deixar mais seguro, né pai? É, para poder segurar aqui a cerquinha, senão ela vem e vai. Não dá certo. É, bem presinho aqui. Larra só embaixo mesmo. Segura ali, por favor. Larra só embaixo. Larra só embaixo. Larra só embaixo. Se inscreva no canal. 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 para o nosso canal. para mostrar no canal. André. 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 Se inscreva no canal. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. A atividade de hoje Gostou? Eita, agora a família pescada Agora vai cair na pescaria André, tire bem que sim a linha aqui Pra não atrapalhar jogar a tarrafa Eu acho que foi passada mais uma volta aqui Segura aqui pra cá André, a linha Vamos lá Agora o Daniel na pescaria Não, mas você vai aprender Sabia Daniel, na idade já era pra você ser um pescador Sabe não? Vai saber agora Não, tem que botar na boca Bota na boca primeiro Não, bote na boca Tem que ser certinho Isso Aí Senhoras e senhores O Chaguinho pescador Tá bom, tá bom Não, não quebra aparelho não, moço Na hora que jogar, abre a boca Só pra não lançar o negócio, vai Ah, lanço feio Não, aqui vai pegar um peixe Porque também aqui, Daniel Aqui vai pegar, mas Não, não tira assim não Os peixes vão se embora Só pegou os pequenininhos Tem um grandão Esse aqui tá pequeno, pessoal Olha só Olha aí Os peixes Tudo bem Estão gordinhos E também Só foi Também não Achei que nem ia pegar Porque é um lanço Feio desse aí, viu Vamos, André Tirar o épo O André tá quase chorando aqui Porque Não quer que pegue não, André Hã? Mas você não quer que pegue esse peixe não Fala sério Pode Pode? Bom, vamos tirar esses aí pra ver Não, mas tem peixe grande aqui Agorinha pulou um ali Era bem grandão Segura aqui, André Que eu vou tirar aqueles aqui da tarrafa Ou você quer tirar Curtindo É, meus amigos Aqui fica fácil, viu Fica fácil porque O cara tá Pré-iniciando ainda a pescaria Mas assim mesmo já conseguiu pegar peixe O primeiro lance da vida Já conseguiu pegar O difícil aqui não é pegar É tirar Tem que ser rapidinho Pra não Não, mas tão grande Não, você vai ajudar Tirar ali os peixes Pra ficar de fora Já tirou Vamos jogar mais não Porque tem muito peixe Aí vai Eles vão ficar bravos Os bichinhos Vamos puxar André, puxa aqui o Sopadorzinho pro lugar aqui, ó Pode alinhar o lugar E também puxa aqui o É Tá bom, vem aí Pois tá certo, meus amigos Já, agora vamos pra ali Vamos finalizar mais um vídeo Vamos ali pro canteiro Finalizar o nosso vídeo E assim Agradecer a cada um dos nossos amigos E amigas que assistem nossos vídeos Compartilha Só temos a agradecer a cada um Tá certo Pronto, meus amigos Projeto concluído Já Né, Raimundo? Já concluído Muito obrigado Tá feliz? Muito que tava Sempre lembrando Meu Deus Quando é que vai sair este canteiro Mas graças a Deus Hoje deu certo Muito obrigado De nada Obrigado a você Obrigado a Daniel O André Obrigado a Aniele Que ficou ali Na cozinha Quer vir Aniele Participar do vídeo Ela disse que não quer vir Participar do vídeo A gente entende A gente respeita Ela disse que tá pra ali Né, que não quer vir agora Isso aí E obrigado a todos Os nossos amigos e amigas Que assistiram mais um vídeo Aqui no nosso canal Isso aí A gente agradece muito Muito obrigado Exatamente Obrigado a todos Pelo carinho A gente sabe que Nesse momento São É Tem muitos Milhares e milhares De pessoas Centenas e dezenas Que gostam dos nossos vídeos Também gostam aqui Da nossa família A gente só tem A agradecer a cada um Tá certo meus amigos E aqui foi mais um vídeo Para o canal Agradecendo a cada um Já pedi a Deus Que abençoe a vida De cada um Dos nossos amigos E amigas Nesse momento A gente sabe Que tem amigo Ou amiga Passando por um momento Financeiro Por um momento De dificuldade Seja ele Na questão de dinheiro Até mesmo de saúde Mas a gente pede Aí o nosso Senhor Deus Que venha Abençoar Que venha restaurar A saúde A vida de cada um Dos nossos amigos Tá certo E dizer que depois Tem mais vídeo Valeu galera Tchau tchau Um abração a todos Valeu Tchau 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 tchau